Então, o scanner a gente acabou adquirindo por causa da praticidade, da agilidade, da precisão em relação à moldagem que acaba tendo, facilitando o conforto do paciente para a clínica. O primeiro passo que é feito aqui no laboratório quando eu recebo a moldagem de um paciente, no caso sou eu de novo, eu digitalizo e começo a trabalhar em um software. No caso do Eloy eu já conversei com a doutora Michelle e a gente começou a planejar o sorriso, vimos as necessidades dele. Então ela viu que ele precisava de um aumento de dimensão vertical, a parte de cima seria trabalhado com um protocolo e a minha parte seria as lentes de contato inferior. Então essas aqui são as frezadoras da CMC, são produzidas na Áustria, são as responsáveis por frezar as lentes de contato. Então já estamos com as lentes de contato todas elas confeccionadas e fazendo a maquiagem delas. E aí, estão gostando de acompanhar o processo de transformação do sorriso do sou eu de novo? Então fiquem ligados nos próximos episódios.